Bora registrar, bora registrar Mais uma composição, se seu tecla Vovovózinha é porra, eu vou pro cabaré Bebe muita cachaça e pega muita mulher Os amigos já tão ligando e as ovinhas tão no grau Preparar o paredão, arreviando o matagal Vovovózinha é porra, eu vou pro cabaré Bebe muita cachaça e pega muita mulher Os amigos já tão ligando e as ovinhas tão no grau Preparar o paredão, arreviando o matagal O swing que faltava e seu paredão chegou Chegou, chegou, é porra Pela estrada fora eu fumei sozinha É parecido se para a vovosinha A escada é longa, o caminho é deserto E o lobo mal, não sei aqui, vou perto Vovovózinha é porra, eu vou pro cabaré Bebe muita cachaça e pega muita mulher Os amigos já tão ligando e as ovinhas tão no grau Preparar o paredão, arreviando o matagal Vovovovózinha é porra, eu vou pro cabaré Bebe muita cachaça e pega muita mulher Os amigos já tão ligando e as ovinhas tão no grau Preparar o paredão, arreviando o matagal Vem! Pela estrada fora eu fumei sozinha É parecido se para a vovosinha A escada é longa, o caminho é deserto E o lobo mal, não sei aqui, vou perto A putaria começou, meu velho Vem! Mais uma composição 60 teclas E faz carão novinha Desce e pina até o chão Ela tá assanhadinha Quebra e pina o pobojão E faz carão novinha Desce e pina até o chão Ela tá assanhadinha Quebra e pina o pobojão Não pode escutar o som que começa a comer Vou aumentar o volume que eu vou pagar pra ver Não pode escutar o som que começa a tremer Vou aumentar o volume que eu vou pagar pra ver E faz carão novinha Desce e pina até o chão Ela tá cemhadinha, quebra hippie no popozão E faz carão novinha, desce hippie até o chão Ela tá cemhadinha, desce hippie no popozão Não pode escutar um som que começa a tremer Vou aumentar o volume que eu vou pagar pra ver Não pode escutar um som que começa a tremer Vou aumentar o volume que eu vou pagar pra ver E faz carão novinha, desce hippie até o chão Ela tá cemhadinha, quebra hippie no popozão E faz carão novinha, desce hippie até o chão Ela tá cemhadinha, desce hippie no popozão Não pode escutar um som que começa a tremer Vou aumentar o volume que eu vou pagar pra ver Não pode escutar um som que começa a tremer Vou aumentar o volume que eu vou pagar pra ver E faz carão novinha, desce hippie no popozão E faz carão novinha, desce hippie no popozão Ela tá cemhadinha, quebra hippie no popozão Não pode escutar um som que começa a tremer Vou aumentar o volume que eu vou pagar pra ver Não pode escutar um som que começa a tremer Vou aumentar o volume que eu vou pagar pra ver O som lento que toca em seu faredão Vem! Música Uurururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Eu tô desmantelado, a minha está louca me chamando pra dançar Ela fica me culpando e eu aqui só vai mandar Vai, senta, você tá, você tá só de nada Vai, senta, você tá com a cara de safada Vai, senta, você tá, você tá só de nada Vai, senta, você tá com a cara de safada Vai, senta, você tá, você tá só de nada Vai, senta, você tá com a cara de safada Vai, senta, você tá, você tá só de nada Vai, senta, você tá com a cara de safada Comissão impossível pra bater no paredão Eu tô desmatelado, vim aceitar pressão A minha ex tá louca me chamando pra dançar Ela fica me culpando e eu aqui sou a mandar Comissão impossível pra bater no paredão Eu tô desmatelado, vim aceitar pressão A minha ex tá louca me chamando pra dançar Ela fica me culpando e eu aqui sou a mandar Vai e senta, você tá ordinária. Você tá com a cara de safada. Vai e senta, você tá ordinária. Essa que eu fiz pra quem tá apaixonado Eu não sei o que é o meu rádio Eu não sei o que é o meu rádio Eu não sei o que é o meu rádio Eu não sei o que é o meu rádio Lembrando quando a gente fazia amor Pensamentos voam e traz você, baby Recordo do amor E do seu carinho que eu não tenho mais Agora o que me resta é olhar pra trás, baby Maluco eu estou, eu não consigo ficar sem você Se pego o controle, ligo a TV Depois a sua imagem é o que me traz Eu não sei o que é o meu rádio Eu não sei o que é o meu rádio Eu não sei o que é o meu rádio Eu não sei o que é o meu rádio Eu não sei o que é o meu rádio Eu não sei o que é o meu rádio Não me bastou Lembrando quando a gente fazia amor Pensamentos voam e traz você, baby Recordo do amor, e do seu carinho que eu não tenho mais Agora o que me resta é olhar pra trás, baby Maluco eu estou, eu não consigo ficar sem você Se pegou o controle, eu ligou a TV E pois a sua imagem é o que me traz É o cheiro, é um baro para trás No, I can't sleep until I feel your touch I said, ooh, I'm drowning in the night Oh, when I'm like this, you're the one I trust Mais uma composição, se tinham teclas Desmoronado, abandonado, sofrendo a quiser ter você do lado Só não esquece eu que te amei Depois de tudo que cê fez errado E depois de tudo cê viu que eu te amava Você me fez sofrer por vida amagurada Não foi brincadeira, eu tava apaixonado Te dei meu coração e foi desprezado E depois de tudo cê viu que eu te amava Você me fez sofrer por vida amagurada Não foi brincadeira, eu tava apaixonado Te dei meu coração e foi desprezado Mais uma composição, se são teclas Desmoronado, abandonado Sofre ainda que sem ter você do lado Só não esquece eu que te amei Depois de tudo que cê fez errado E depois de tudo cê viu que eu te amava Você me fez sofrer, ouvida amagurada Não foi brincadeira, eu tava apaixonado Dei meu coração e foi desprezado E depois de tudo cê viu que eu te amava Você me fez sofrer, ouvida amagurada Não foi brincadeira, eu tava apaixonado Dei meu coração e foi desprezado Mais uma composição, se são teclas aí ó Estou tratando as feridas do meu coração Chega de viver sofrendo nessa ilusão Eu sinto muito, mas seu tempo acabou Chega de viver sofrendo porque não me deu valor E quando lembra que a gente ficou no passado Poderia ser diferente, mas eu tô errado Vai chorar baixinho, vai se arrepender E vai querer de novo Não me chame de amor pra depois maltratar Não me chame de bebê pra depois machucar E nesse caso, nem me telefone Também esqueça o meu nome Não me chame de amor pra depois maltratar Não me chame de bebê pra depois machucar E nesse caso, nem me telefone Também esqueça o meu nome Estou tratando as feridas do meu coração Chega de viver sofrendo nessa ilusão Eu sinto muito, mas seu tempo acabou Chega de viver sofrendo porque não deu valor E quando lembra que a gente ficou no passado Podia ser diferente, mas eu tudo errado Vai chorar baixinho, vai se arrepender E vai querer de novo Não me chame de amor pra depois maltratar Não me chame de bebê pra depois maltratar E nesse caso, nem me telefone Também esqueça o meu nome Não me chame de amor pra depois maltratar Não me chame de bebê pra depois machucar E nesse caso, nem me telefone Também esqueça o meu nome E nesse caso, nem me telefone Olha eu aqui de novo, te dando um bom dia Eu que não queria saber da tua vida Desbloqueei, foi meu celular Não dou tempo de bostar nenhum DVD Não dou tempo nem de ir pro rolê Só dou tempo de lembrar de você Pra desistir de te esquecer Eu já vi recaída louca, recaída rápida, recaída ultra Mas eu recaio só de lembrar da tua bunda Eu já vi recaída louca, recaída rápida, recaída ultra Mas eu recaio só de lembrar da tua bunda Eu já vi recaída louca, recaída rápida, recaída ultra Mas eu recaio só de lembrar da tua bunda Eu já vi recaída louca, recaída rápida, recaída ultra Mas eu recaio só de lembrar da tua bunda Eu recaio só de lembrar da tua bunda Olha eu aqui de novo, te dando um bom dia Eu que não queria saber da tua bunda Eu que não queria saber da tua bunda Desbloqueei, foi meu celular Não dou tempo de bostar nenhum DVD Nem deu tempo nem de ir pro rolê Só dou tempo de lembrar de você Pra desistir de te esquecer Eu já vi recaída louca, recaída rápida, recaída ultra Mas eu recaio só de lembrar da tua bunda Eu já vi recaída louca, recaída rápida, recaída ultra Mas eu recaio só de lembrar da tua bunda Eu recaio só de lembrar da tua bunda Eu já vi recaída louca, recaída rápida, recaída ultra Mas eu recaio só de lembrar da tua bunda Eu já vi recaída louca, recaída rápida, recaída ultra Mas eu recaio só de lembrar da tua bunda Eu recaio só de lembrar da tua bunda Mas esse papo de você, não querem mais sentar Tu sentava tão gostoso, não consigo me apegar Então empina, então empina, 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 empina Rebola pra mim, vem de ladinho, vem Rebola pra mim, rebola pra mim Fazer esse papo de você, não querem mais sentar Tu sentava tão gostoso, não consigo me apegar Malvinha, sente a volta, tua tuba te apoia Sobe em cima, quebra embaixo, vai descendo devagar Então empina, rebola pra mim Malvinha, então empina, 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 empina Rebola pra mim, vem de ladinho, vem Malvinha, empina, ah, rebola pra mim Malvinha, então empina, ah, rebola pra mim Malvinha, então empina, ah, rebola pra mim Essa sequência de vapor, na tia que ela não vai aumentar Não pode te responder que uma hora eu vou te achar e eu vou te burar Eu vou te burrar e eu vou te burar Eu vou te burrar, tô me lembrada, tá corando a sua vez, ela tenta Essa sequência de vapor, na tia que ela não vai aumentar Não pode te responder que uma hora eu vou te achar e eu vou te burar Eu vou te burrar e eu vou te burar Já que tu quer novinha agora essa edição Fazer bem direitinho, nós vai me esquecer mais não Beijar na sua boca, mudeira o seu becinho Vou te pegar com força, dois amantes, safadinho E caixa novinha, e caixa novinha Enquanto ela encaixou, doutabinha na budinha Com dedinho na boca, é puro sessão Imagina essa novinha na frente do paredão E caixa novinha, e caixa novinha Enquanto ela encaixou, doutabinha na budinha Com dedinho na boca, é puro sessão Imagina essa novinha na frente do paredão E caixa novinha, e caixa novinha na frente do paredão Esquecer mais não, beijar na sua boca, mudeira o seu becinho Vou te pegar com força, dois amantes, safadinho E caixa novinha, e caixa novinha Enquanto ela encaixou, doutabinha na budinha Com dedinho na boca, é puro sessão Imagina essa novinha na frente do paredão E caixa novinha, e caixa novinha Enquanto ela encaixou, doutabinha na budinha Com dedinho na boca, é puro sessão Imagina essa novinha na frente do paredão Doide quebrada, carburando, só vendo ela senta Sequência de vacuna, até que ela não vai aguentar Não pode te responder, que uma hora eu vou taxar e eu vou te empurrar Eu vou te empurrar e eu vou te empurrar Doide quebrada, carburando, só vendo ela senta Sequência de vacuna, até que ela não vai aguentar Não pode te responder, que uma hora eu vou taxar e eu vou te empurrar Eu vou te empurrar e eu vou te empurrar Eu vou te empurrar É putaria que elas querem putaria, elas vão ver Hoje nós toco o salário só pra ver ela descer Amanhã nós fica liso, mas hoje não mete a brava Nós só não tem parede, não, nós tem a caixa de pecado É putaria que elas querem putaria, elas vão ver Hoje nós toco o salário só pra ver ela descer Amanhã nós fica liso, mas hoje não mete a brava Nós só não tem parede, não, nós tem a caixa amplificada Vai, senta, vai, senta aí novinha Vai, senta, vai, consenta pro papai Vai, senta, vai, consenta safadinha Vai, senta, vai, chama o parede Vai, senta, vai, porcenta aí novinha, vai, senta, vai, porcenta pro papai Vai, senta, vai, porcenta safadinha, vai, senta, vai, se o seu técnico é isso É putaria que elas querem, putaria elas vão ver Hoje nós torna o salário só pra ver ela descer Amanhã nós fica liso, mas hoje nós mete a brava, nós só não tem paredão Mas tem a caixa por picada, é putaria que elas querem, putaria elas vão ver Hoje nós torna o salário só pra ver ela descer Amanhã nós fica liso, mas hoje nós mete a brava, nós só não tem paredão Mas tem a caixa por picada, vai, senta, vai, porcenta aí novinha, vai, senta, vai, porcenta pro papai Vai, senta, vai, porcenta aí novinha, vai, senta, vai, porcenta pro papai O som do seu faredão, hein? Esse é o seu técnico No Instagram, esse é o seu técnico oficial